E agora o que eu vou fazer Se os seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está no travesseiro E o seu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe E que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo E agora como eu passo sem te ver Se o seu nome está gravado no meu braço com um selo Nossos nomes que tem o N como é E agora como eu posso te perder Se o teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado no teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe E que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe E que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe E que você retorne Pra que eu possa te abraçar E te beijar de novo E te beijar de novo E te beijar de novo